Olá pessoal, é agora aqui Carlos Gaete para conversar com vocês, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e claro, acionar aqui o nosso sininho para receber todas as notificações, tá? Já imaginou ter a sua vida revirada por causa de um vídeo? Sim, isso aconteceu com um pastor, né, que é amigo de Wesley Safadão. E essa polêmica invadiu a internet, claro, virou a vida do pastor André Vitor de cabeça para baixo. Analisando a imagem, internautas acusaram um pastor de assédio por supostamente ter tocado de forma indevida a garota e o caso ganhou forte repercussão nas redes sociais. Para explicar a situação, a própria mãe da criança se pronunciou saindo em defesa de André. O vídeo publicado é um registro de um momento entre amigos. No fundo da imagem, André aparece se aproximando da garota e a abraçando por trás, envolvendo o corpo da criança em seus braços. Ela, a menina, no entanto, se afasta em um gesto. O pastor se distancia dela e logo em seguida puxa a camisa para baixo. No Twitter, internautas estranharam a intimidade do pastor com a criança e em um vídeo gravado por André, os pais da criança aparecem do lado do pastor, explicando que aquele gesto era muito comum no dia a dia dele. Inclusive, a criança, existe um vídeo ali onde a mãe da criança aposta, a criança tendo afeto, inclusive pelo pastor, em abraços, em outros momentos fora que ele. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente estranha porque é uma coisa cotidiana nossa. Um abraço a um filho meu, a minha filha, é um negócio que realmente está no nosso dia a dia. Então, é muito esquisito a gente ver tudo o que está acontecendo. Ele realmente é um grande amigo, a gente acredita nele, a gente confia nele, a gente está sempre juntos. Então, o mais chato é expor a nossa filha numa situação dessa. Eu acho que o fato é que não é o André, a nossa filha que está sendo exposto a isso aí, que eu acho que realmente isso aí deveria ser dado um fim porque expõe a criança. Não é amor? A gente realmente é boa, né? Eu acho isso um absurdo, eu acho isso inaceitável porque o André é de dentro da nossa casa, o André é o nosso irmão e toda essa situação que ocorreu, como vocês viram no vídeo, nós estávamos lá, nós estávamos perto, nós todos estávamos brincando e pessoas maldosas tiram coisas de onde não existem. Então, assim, isso para mim é inaceitável realmente. Eu acordei, assim, triste com tanta notícia que se impere em cabeça, né? Que me deixa realmente, assim, triste porque o André, ele é um grande homem de Deus. Então, essa é a notícia, a polêmica, o resumão que a gente faz aqui e traz para você que está acompanhando o Meio Nosso Mais. Até breve!